Ok, gente, então, agora a gente vai começar a correção da atividade, né, e eu vou começar pela parte 1. Então, a questão colocada na parte 1 é como você modelaria herança nesse contexto aí, Herança O, como você modelaria essas refeições, o que vocês fizeram? Como é que vocês modelaram? Três subclasses, é isso? Todo mundo modelou assim, três subclasses? Tá, então eu tô imaginando que vocês fizeram uma coisa assim, né? Ó, gente, novamente, essas atividades não têm nota, não corrijam ela depois que vocês viram minha resposta, tá certo? Não vai mudar nada, tá? Então, a ideia é que você pode criar três subclasses, não é? Uma pra refeição regular, uma pra vegetariana e uma pra vegana. Eu falei aí que tem atributos diferentes, certo? E por terem atributos diferentes, justificaria criar subclasses. Pergunta, se não tivessem atributos diferentes, faz sentido criar subclasses? Se os atributos forem mesmos para as três refeições, faz sentido criar subclasses? Pode fazer sentido criar subclasses, tá? E depois eu vou retomar esse assunto na modelagem lógica. Por que faria sentido? Ah, porque eu posso querer saber, certo? Eu posso querer saber que categoria pertence àquela refeição. Mas, André, não bastaria colocar um atributo dizendo qual é o tipo de refeição, né? Faz sentido, não faz? Mas, mas vocês vão ver, hoje é o dia de dar um nó na cabeça de vocês, tá certo? Vamos ver se colocar um atributo resolve. Todo mundo entendeu a minha questão? Vocês classificaram isso como compartilhada total, compartilhada parcial, exclusiva total, parcial. Como é que vocês classificaram? Hã? Exclusiva total, todo mundo concorda? Hã? Tipo, quando a gente fala exclusiva total, a gente está dizendo que a gente não está modelando o estudante que pega a refeição. A gente está modelando a refeição. Não, não, note, note. Isso aqui não está considerando aquele escopo todo, só está considerando esse problema aqui. Eu não estou modelando todo aquele problema que eu mostrei para você lá, não. Senão, ia ter que ser muito mais classe aqui. Eu estou só dando atenção à parte de representação de refeições. Essa história de pode consumir mais de uma, por exemplo, diferente, está aqui no consome. Certo? Você levantou uma outra questão importante, mas a gente vai chegar nessa. Primeiro, vamos ver aqui. Todo mundo acha que é exclusiva. Por que tem que ser exclusiva? Oi? Boa. Boa. A gente vai chegar nisso aí. Boa sacada. Boa sacada. Então, olha só. Por que ela é exclusiva? Exclusiva significa que ela ou é essa, ou é essa, ou é essa. Aí o nosso colega, como é teu nome? Luiz, levantou a questão. Mas não daria para ser compartilhada? A gente vai chegar nisso. Por que que é total? Total quer dizer o quê? Ó, vou usar a técnica da bola de bilhar para vocês acordarem, hein? Assim. Por que que é total? Total quer dizer que eu não posso ter instância em cima. Eu só posso ter instância nas de baixo. Está certo? Se eu tenho todas as subclasses representando todas as possibilidades, não faz sentido ser parcial. Senão o cara vai instanciar aqui em cima e eu não sei de que tipo é a refeição. Tudo bem? Então é uma relação total. Certo? Agora, o Luiz levantou a questão. Poderia ser compartilhada? Poderia. Poderia. Por exemplo, toda refeição vegana é vegetariana. E toda refeição vegana e toda refeição vegetariana é uma refeição regular. Não é. Você pode um dia não comer carne. Você não vai morrer. Não vai cair um braço seu porque você não comeu. É uma refeição regular. Então, sim. A resposta é sim. Ela pode ser compartilhada. O que que vai me fazer definir se é uma ou se é outra? É o meu problema e as perguntas que eu quero fazer. Certo? Pode ser que, para mim, colocar duplicado só vai atrapalhar na hora de fazer o meu estudo. E aí pode ser que eu não queira representar desse jeito. Não tem problema. Mas pode ser que sim. Certo? Bom, agora eu quero saber o seguinte. E isso é uma coisa que vocês ainda talvez não estejam muito escolados. Essa solução atende um requisito que cada aluno pode consumir qualquer uma das três? Porque ele não está... O consome não está ligado aqui, não está ligado aqui. O consome está ligado lá de cima. E aí? São especializações. Então, presta atenção nisso. Porque daqui a pouco a gente vai dar um nó na cabeça de vocês. Se eu tenho um relacionamento com a classe, com a superclasse, já está entendido, tanto no R quanto no ML, já está entendido que eu posso me relacionar com qualquer subclasse. Isso já está entendido. Certo? Já está entendido. Isso vale para o ML e vale para o ER. Isso significa que o aluno, ele pode comer uma refeição regular, vegetariana ou vegana. Já está entendido isso, nessa representação. Ok? Bom, daí eu desafiei vocês a colocar duas ou três. Eu botei com duas e três porque eu não sabia o que vocês iam usar na solução primeira. Como é que vocês fizeram com duas? Regular e não regular. Como é que vocês fariam com duas? Alguém consegue imaginar? Regular e vegetariana? Boa! Como é o teu nome? Luiz. Pô, os Luiz... Ah, não, você... Você era o Luiz mesmo, é que eu pensei que você estava na direita. Isso, Luiz. Luiz é bom em modelagem, hein, cara? Mandou bem. Olha só. Você pode chegar ao seguinte. O que eu estou chamando de regular, na verdade, é qualquer refeição. Qualquer refeição é regular. Certo? Toda refeição é todo o universo de refeições. Então, eu poderia definir uma relação. Aí entra o que o Luiz falou. Nesse caso, eu estou imaginando que qualquer refeição vai ficar aqui. E se eu quiser especializar, eu especializo. Certo? Para vegetariana ou para vegana. Poderia, inclusive, se eu quisesse, né, living on the edge, fazer refeição, especializar para vegetariana e especializar para vegana. Vegana poderia ser uma especialização de vegetariana. Mas, cara, você também tem que tomar cuidado para um negócio não ficar muito nerdão assim, tá? Às vezes é melhor você dar uma, né, senão fica muito sinistroso. Então, isso exige, como o Luiz falou, que a herança seja parcial. O que é parcial? Parcial significa que ele pode ser da superclasse ou da subclasse. Ele não é obrigado a estar na subclasse, certo? Eu poderia também dizer que é compartilhado se eu quisesse. Todo mundo entendeu os pormenores disso aí? Muito bem. Aí você será, agora eu estou dominando. Agora eu estou dominando esse negócio. Vamos ver se vocês estão me dominando. É agora que o cara vai mostrar, hein? Então, fizemos um e o dois. Agora eu quero ver o três. Você vai refinar o que você fez, considerando que alguns alunos podem ser veganos. Os veganos só comem refeições veganas. E os demais, qualquer tipo, inclusive veganos. Eu botei aluno só vegano, para não ficar vegano, vegetariano. Vai ficar uma confusão de gente. Então, eu botei só vegano. Porque se você souber fazer para vegano, você vai saber fazer para vegetariano. Está certo? Então, podem mandar bala aí, gente. Estou confiando em vocês aí, que esse negócio vai ficar bom. Está certo? Todo mundo entendeu o que eu pedi? Ok. Vamos lá, agora, pensar nessa questão. Como é que vocês resolveram ela? Atributo? Por que um atributo? Mas eu queria resolver isso no modelo. Eu não queria resolver isso com uma explicação que você vai dar. Eu queria que o modelo mostrasse isso. Alguém conseguiu resolver isso no modelo? Uma coisa assim? Exatamente. Quem fez isso? Fizeram. Aí, eu vou fazer uma pergunta. Tem um bug aí. Qual é o bug? É quase isso, mas tem um bug aí. Qual é o bug? É, eu estou dizendo, exato. O estudante vegano é um estudante. Como essa relação está sendo estabelecida aqui em cima, lembra que eu falei que ela vale para qualquer um que está embaixo? Então, o estudante vegano poderia comer qualquer refeição também. Ele não seria obrigado a passar por essa relação aqui. Certo? Não pense em programação. Sobrescrever método é programação. Não, não é recomendável no modelo de entidade de relacionamento, nem no ML, que você estabeleça nomes e relações iguais. Isso não é recomendável. Está certo? Por isso que eu botei consome vegano. Porque é importante que você diferencie cada relação. E, note, a gente não está falando de programação, a gente está falando de representação de dados. Conceitualmente, um estudante vegano é um estudante. Então, conceitualmente, um estudante vegano pode comer qualquer refeição. Como é que eu resolvo isso? Não é lindo isso? Não é lindo? É, então. Isso não vai funcionar. Certo? Então, a gente pode fazer isso aqui, gente. Eu posso ter duas... Desculpa aí a volta. É porque eu não tive tempo de dar uma melhorada, mas... Olha só. Eu vou estudar estudante vegano e estudante não vegano. Certo? E eu digo que é exclusivo. Tá? E aí, eu digo que aqui tem que ser exclusivo. Tá? Não pode ser compartilhado. Todo mundo entendeu porque não pode ser compartilhado? Tem que ser exclusivo. Ah? Ah, e tem que ser total. Alguém falou aí, tem razão. Tem que ser total aqui. Então, tem que ser total. E aí, o que vai acontecer? O estudante não vegano consome a refeição. Note que a relação deixou de ser com a superclasse. E agora, só os não veganos podem comer qualquer coisa. Não é lindo isso? Você não tem vontade de ficar até uma hora da manhã aqui, fazendo um modelo conceitual? É lindo. Não, é lindo. Não, é lindo isso aí. É lindo. Se você não ficou emocionado, você está na hora errada. Fala. Do jeito que está, toda vez que a gente adicionar a manhã aqui, a gente vai ter que colocar mais elementos, novas relações. É, o que... Como é teu nome mesmo? Você já foi meu aluno na outra disciplina. Já foi meu aluno em P.O., não foi? Não? Não? Vinícius. Cada vez que eu colocar outras restrições, eu teria que ficar fazendo malabarismos. A verdade é sim. Só que vai chegar uma hora que se o teu esquema hierárquico for muito complexo, a gente vai ter que partir para aquilo que a gente fez quando a gente montou aquela taxonomia. Lembra? Você vai deixar de representar tudo nas tuas classes e você vai montar um modelo que representa a taxonomia. Então, note. Por que eu estou representando isso aqui? Está certo? Geralmente, eu vou jogar isso no meu modelo conceitual quando eu tenho um número limitado de coisas ali e que a tendência é que aquilo não vai ficar mudando todo dia, por exemplo. Certo? Você não adianta colocar isso no modelo conceitual. Mas se for um negócio que muda o tempo todo, como, por exemplo, lembra que eu mostrei um exemplo das taxonomias de alimentos lá? Aquela árvore lá que tinha várias coisas e que aquilo ali deve ficar sendo atualizado o tempo todo? Se você botar aquilo no teu modelo conceitual, vai virar um inferno na sua vida, concorda? Porque você vai ficar... Então, na verdade, aí você não coloca isso no teu modelo conceitual. Você vai criar um modelo conceitual genérico que representa um nó, que representa uma herança, tá? E aí você vai colocar a representação do que você quer no banco de dados. Entendeu? Oi? É, porque eu estou considerando que um aluno pode comer N refeições, aí eu estou considerando vários dias. Eu não coloquei os atributos de nada aqui, mas se eu fosse colocar, eu poderia colocar um atributo dizendo que dia é, por exemplo. Cada refeição depende do que você está chamando de refeição. Talvez você esteja confundindo refeição com prato, tá? Que eu não representei nesse diagrama. Um prato de refeição, por exemplo, certo? Prato X lá. Aí tudo bem, concordo com você que seria só um estudante. Mas a refeição que eu estou dizendo é o seguinte, de atal, o cardápio é estrogonofe. Isso é uma refeição, não é cada prato de refeição. Aí N alunos podem comer aquele estrogonofe. Agora, se fosse um prato de refeição, aí você tem razão, tá? Mais perguntas? Legal. Então, esse bate-bola, ele foi importante para a gente trabalhar com...